Choforcei... O Gênio. Kiko, olha só o que eu achei! Hã? Uma garrafa é grande coisa! Mas não é uma garrafa qualquer? É a garrafa do Gênio? Como você é bobo, Chaves O jeito da garrafa é só uma história Ô Chaves Você tá com inveja Também não vou dividir nenhum desejo com você Vai Eu, né? É Há muito tempo eu também acreditava em gêmeos da garrafa Já foi, Tóóó? É, agora eu... Vai Ei, e se eu... Ufa, será que ainda precisa esfoliar para esse gêmeo aparecer? Ufa, seu maior desejo é uma ordem, ó O que você está fazendo assim na cabeça da senhora barriga? Ufa, seu maior desejo é um homem? Ufa, seu maior desejo é um homem? Vai ficar assim, ó, fala Não, vai, repete aí, então O que você está fazendo com essa toalha? Está com a cabeça assim, ó, vai ligar Isto não é uma toalha? E eu não sou o senhor barriga? Meu nome é bem gordinho Sou o gênio da garrafa E isto é um turbante Agora? Uhum Você tem direito a três pedidos Não muito difíceis, é claro Oba! O que você quer? Uma bicicleta? Um par de patins? Um carinho movida pilhas? Uhum Eu quero um almoço capricado Vai Hum Hum Ai Qual o segundo desejo? Qual o segundo desejo, Chaves? Quero dizer, amo Hum Uma sobremesa Pelo que em banco Aí o dará está um desejo, amo Caprichar no último pedido? Hum Já sei Gênio, traga o lanche da tarde Explique-me uma coisa, amo Por que com tanta coisa para escolher Você só pediu comida? Simples É que eu estava com fome 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 Você é um Às vezes é mais fácil fazer alguém feliz Do que se pode imaginar Podemos imaginar É que eu estava com fome É que eu estava com fome Agora a humanidade reconhecerá o meu talento científico Pena que não sobrará ninguém para me dar os parabéns Ele está com fome É que eu estou com fome Ele está completamente maluco Quem poderá nos ajudar? Ele está completamente maluco Quem poderá nos ajudar? Desista dos seus panos maléficos, bom papo, liberte a moça e desligue a bomba Muito bem, Chapolin, você venceu A chave que liberta a moça está numa dessas duas salas O único problema é que não me lembre qual delas, você terá de procurar Vai Tá parecendo uma armadilha, preciso escolher com cuidado O Nidunite para o Nimi A escorida foi você Vou contar com a minha tesoura Fogo a terá Respeito que essas chaves Respeto que a chave está na estação. Pronto, está-se livre. Estou desconfiada, Chapolin. Foi fácil demais. Esse páspalhão fez direitinho o que eu queria. Ao abrir o cadeado, ele acionou o detonador. Em poucos instantes, a mega-bomba explodirá. Seu desonesto, você me enganou. É tarde para chorar, Chapolin. Era para você estar chorando antes. Quatro, três, dois, um... Essa não. As lágrimas molharam o mecanismo principal. Minha bomba está inutilizada. Todos os meus movimentos são friamente calculados. E, pelo jeito, as lágrimas também. Era feia. Você venceu dessa vez, Chapolin. Mas voltarei para me vingar. Calma aí, vai. Pronto. Ah. Mas não, Guilhante, eu fico a preparar, né? Vê. Suspeitei desde o princípio. Mas... Qual foi, Chapolin? Aqui é a época. Mas da próxima vez, ele vai ver só. Ninguém pode ir com o empatível Chapolin Corato. Qual foi, Chapolin? Aqui é a época. Tá ligado? Um bagulho, né? Rapaz. Rapaz, né? Meu cocô. O negócio é zoado, mas tem que levar a seta mesmo. Meu amor. Tá, vai. Bem, até um herói imbatível tem o seu ponto fácil. É. É. Um ponto fácil. Fim. Deixa que eu faça a narração. Vai. MM é no MM. Rapaz. Tá, vai, vai, vai. Lixo é no lixo. Jogue fora isso pra mim, Kiko. Claro, papai. Suspe. Não é lixo, Kiko. É claro, papai. Ué, cadê o lixo? O caminhão passou mais cedo. Nem deu tempo para fuçar as latas. E agora, o que eu faço com isso? Hum, vou deixar aqui bispo. É. Aham. Não está pensando em largar essa porcaria, está? Imagina, eu só estou descansando. Eu preciso achar um lugar para deixar isso. Proibido jogar lixo. Não polua os rios. No lixo. Vai de novo, Kiko. Não polua os rios. Não, era... Tá, vai. Lixo é no lixo. Ufa. Não aguento paz. Já tem petardia da cidade. Não encontrei um lugar para largar isso. Caminhão de lixo. Táxi. É pra já. Siga aquele capinhão de lixo. É pra já. Muito mais tarde. Finalmente, Kiko. Por onde andou? Eu... Eu não consegui jogar o lixo fora, papai. Vrum. O caminhão passou da calçada. Da calçada. Não podia deixar. Dei do rio, Vrum. Ai, ai, ai. Ora, não tem importância. Amanhã cedinho, coloca o lixo para o caminhão recolher. É verdade, papai. É claro. Me chunga essa sua lágrima. Como você mostrou que é um menino esforçado, merece uma recompensa. O bem. Um bom bom. Nhoque. Não lixo, Kiko. Ai, ai. Vrum. SS Canoa Furada. Ah, ah, ah. Estou preocupado imediato. Veja como o barômetro está caindo. Parece que vamos ter uma tempestade, capitão. Pior. Vamos enfrentar um tufão. Quem... Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos ajudar? Eu. Ahn? O Chapolin colorado. O Chapolin colorado. Chapolin contra o tufão. Oi. Muito bem, copo. Boa, boa. O tempo. Vamos enfrentar um tufão, Chapolin. Hum. Suspentei desde o princípio. Não é só um... Um tufão. Desçam. Os bancos são valvindos. Depois... Depois... Ao melhor das piças que vem. Depois os ratinhos. Depois... Ratinho? Não há mais ninguém a porto do Canoa Furada, Chapolin. Não? Não. Nem os ratinhos? Ahn. Nesse caso, precisamos salvar a carga do navio. Segamos nós. Ops. Por que estão parados? Vocês não ouviram? Siga meus mãos. Eu sinto muito, Chapolin. Mas o marinheiro nem sempre é bom. E a maioria... E a maioria é só um pouquinho. E a maioria é só um pouquinho. O tufão se aproxima rápido. Abarre tudo o que estiver solto ao começo. O super nó do Chapolin nem um furacão será capaz de levar isso aqui. Terá isso aqui. Passa a corda por baixo. Enrosca aqui. Acho que fiz alguma coisa errada. Pronto, Chapolin. Amarramos tudo. E agora? Ahn. Bem... Façam como eu. Amarre-se ao mastro para que o tufão não possa levantar. Puxa, Chapolin. Pense em tudo. É um verdadeiro gênio. Os meus movimentos são friamente calculados. Firmes, rapazes. Ele chegou. Muito depois... Muito depois... Por causa dos grupos, o WhatsApp ele... O WhatsApp ele cobre muito armazenamento. Já tá gravando. O que? Onde? Ei! O tempo melhorou. Acorda, pessoal. Já passamos pelo tufão? É verdade. Estamos salvos. E tudo graças ao Chapolin. Urra! Ei! Não contavam com a minha astúcia. Agora basta nos livrarmos dessa corda e a arrumaramos para casa. Por que faltarmos nós, Chapolin? Eu? Mas... Mas eu não sei desatar nosso irmão. Mas eles... Eu sei que não sei. Estamos a derivar. O que é o derivar? O que é isso? Por que poderá nos ajudar? Dá o olho para mim, viu? Chaves em educação? Você quer um peca, Chavinho? Oba! Obrigada, Chiquinha! Sim! E aí?